Ele deixou uma pista para a caída, eu acho que eu vou imprimir isso e colocar no computador, ok mano, faz isso. Tá bom, agora eu vou clarear a imagem, ela está sobrando, como sempre. Nicão, Nicão, isso pode ser perigoso, eu não estou nem aí, Nicão, você está bem cara, eu acho que quando essa gosma pegou em mim, eu acho que eu sei aonde que ele está, é aqui, você tem certeza que é aqui mesmo? Não faço muitas perguntas, ok, esse lugar é imenso, Nicão, Nicão, eu vou com você. Nicão, 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 cadê você cara? Cuidado Mark! Ai misericórdia. Finalmente eu tenho você em minhas mãos. Agora eu não vou hesitar em te atacar. Eu vou te derrotar de uma vez por todas. Cara, me explique. Explique o quê? Por que você está fazendo isso? Nós éramos irmãos. Você não entende nada não, é mesmo? Você só é um garoto doente. Cara, nós somos irmãos. Irmãos nunca se separam. Você acha mesmo isso? Você acha que eu vou ligar para o que você fala? Cara, nós somos irmãos. Por que que ficou assim? Você não lembra nem da promessa idiota que fez para mim. Últimas palavras. Fala logo. Cara, para! Nós somos irmãos. Eu não estou nem aí se nós somos irmãos. Só fala as suas últimas palavras. Já chega. Eu não quero mais você atacando o Dark. Isso já foi longe demais. Eu já estou cansado de você me atacando. Todo dia é a mesma coisa. Todo dia eu sofro a mesma coisa. Oi cara. Olha o que... Olha o que eu achei. Um colar com o nosso chapéu. Ah, legal. Eu não posso ter tomado as decisões certas, mas você cometeu um erro. Você mexeu com quem não devia. Você acha mesmo que isso é capaz de me derrotar? Nunca. Pelo menos por um minuto você vai me escutar. Por que você está fazendo isso? Nós éramos irmãos. Com uma vida normal. E do nada agora você... Ficou... Enlouqueceu. Essa gosma preta que está te dominando. Ela consome o corpo inteiro. Confia em mim. Confia em mim. Eu sou seu irmão. Não confio em gente. Irmãos. Irmãos. Por favor. Nós somos irmãos. Irmãos. Sempre se ajudam. E você é meu irmão. Em vez de me ajudar. Você... Não ajuda. Fica aí. Por que você se tornou assim? Você não é do mal. Eu sei que você não é do mal. Você apenas está bravo. Com as minhas decisões. Mas... Me perdoa por não ter escutado sua palavra. Me perdoa. Eu estou... Eu estava com medo. De... Isso tudo não crescer. Isso tudo... Eu estava com medo. Me perdoa. Por não ter escutado suas palavras. Me perdoa. Eu sou seu irmão. Eu quero você de volta. Eu... Sem você... Eu nunca... Nem teria canal junto com você. Eu só quero... Eu só quero... Eu só quero... A sua amizade. Eu só quero a sua amizade. Eu só quero... Eu só quero... Eu só quero você de volta. Fecha a base, fecha a base. Não tem a cor, eu fechei o chocané.